Fala pessoal, Shark e Tushinari chegando pra mais um vídeo de Pokémon Showdown aqui no canal e hoje usaremos esse time de Sandy com o Shedinja, mano! Vamos ver se a gente consegue usar esse time, tá? O time aí que eu vi lá no canal do Pokémio, eu acho que é desse jogador chamado Luzijello Lembrando vocês que caso vocês queiram ver o time de vocês aqui no canal vocês podem deixar aqui nos comentários ou no Discord e no chat do Teams para vídeos, tá? Mas hoje usaremos esse time, é um time aí de Shedinja Safety Goggles, tá gente? Então a gente tá protegido do Sandy, mas não de Hazard E aí pra controlar a Hazard a gente tem alguns Hazards Controls aí, tá? Temos aí a Sandaconda de Smoothie Rock e Sandy Speech Então toda vez que atacarem a Sandaconda ela invoca o Sandy em campo E aí vai durar 8 turnos em vez de durar só 5 Temos um Sandy Rush Like a Rock, um Sandy Rush Sandy Slash Um Amsicot de Defog e um Charizard aí com o Rush 3 ataques, um dele sendo o Weather Ball E ele tem o Sandstorm também, caso acabe, tá? O Sandstorm talvez eu troque depois, mas o principal aqui tá no Fire Blast e no Weather Ball Meu Deus, Fire Blast Vamos com essa batalha aí sim, bora, Google Ok, Taco Bell, Buds... Budsócio? Acho que é isso Cryogla, Magmortal, Girda, Altária, Mewtank e Scyther Ok Scyther, você e você e o Like a Rock da conta Eu tenho que me levar praticamente desse Desse da Mewtank Vai ser interessante, vai ser interessante Rasa de estar na Mewtank, né? Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos fazer o Like a Rock mesmo? Porque eu quero dar o maior dano possível nessa Mewtank, véi Já de primeira Dano Close Combat, embora tenha alguns bichos ali que resistam, não resiste ao golpe de pedra Então o Mewtank já toma muito dano, só se eu tiver Earthquake Eu sou o Stealth Rock Eu sou o Stealth Rock dado Mewtank se fica, morre Vou botar o Like Things Ok, me livre do Mewtank, beleza Foi metade da vida? Girda Girda em campo Tem que entrar no turno certo pra dar aí o The Fog Ou eu posso entrar com o Stealth Slash E dar o Rapid Spin também, uma opção Vem o Mach Vou dar o Rapid Spin aqui só Close Combat Tá no Chama, ele perde defesa E com isso, Mach Lose com Foto 2 Foto 2, Foto 2 Vou entrar com você Vamos dar aquele Stealth Rock maroto Ele é a Altária Altária em campo Não adianta dar o outro golpe nela Bacana Muito bacana E o Part Song Ela vai perdendo vida Part Spin, Part Song, Protect mais um Não tira tanto quanto eu esperava Tem o Defog Um turno E todo mundo morre Eu vou dar Stealth Rock aqui Cryogno E Hazard está em campo Beleza, beleza, beleza Vou entrar com o Laika Laika e Rock Cup Vou dar só o Close Combat Entra o Gerda Com isso o Gerda já toma dano Mais o Sand Veio o Mac Punch Veio o Mac Punch Mais o Sand Vou dar o Portagast e me livrar do Gerda Beleza Entra a Altária Altária que pode dar o Fire Spin aqui de novo Estão em sala mais rápida Ela deve ser mais rápida que a gente Ela deve ser mais rápida que a gente Agora Preciso sentar o Sandstorm Como é que eu faço isso? Deu o Defog Deu o Sandstorm Beleza Entrar com você Tenho o Fire Spin Ah, estou preso E aí? Entra com o Cryogno Toma dano Vou para o Charizard E o Toxic Entra a Altária Já é a Altária Sobra Scyther Magmortar e Cryogno Ok, Magmortar entra Ah, para fazer o que a questão? Quem não faz mais nada Por mim esse jogo? Shedinja, né? Deixa o Shedinja cair Ele realmente não fazia mais nada Por mim esse jogo O foda é acertar Todo golpe Vamos lá, Karol Que você consegue, velho Pelo amor de Deus Tá, obrigado Já era Magmortar E aí sobra Cryogno e Scyther Entra o Scyther Já era o Scyther Só sobra o Cryogno E ainda que o Cryogno sobreviva O que não vai Ainda tinha o Charizard E o Wims e Kosh Então é GG Boa, Like a Rock Caramba Vou caçar mais uma Ok Yo Yo, Rick e Morty Ok Like a Rock, Pikachu, Lilligante Godetail, Silvall e Frostless Considerando Todo mundo tem Tomando muito cuidado Com a Lilligante Bastante 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 Cuidado Acho que a Lilligante Não toca o Shedinja Mas é maravilhoso Vamos começar Sandaconda Sand em campo Sandaconda em campo Vou dar somente o Glare Opa, ou não Vamos dar só o Earthquake Pode dar Endeavor Pode dar Endeavor Pode dar Endeavor Pode dar Endeavor Realmente não liga Deixa Já invoca o Sand E eu mato o Lack and Rock Entra o Pikachu 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 Em campo Eu pecaute A gente tá no chão Toma aí um pouco De Sand Vou entrar com o Sand Slash Vou dar aquele Sword Disdance Porque eu acho Que ele troca De fato Troca Problema que eu não mato A Lilligante Numa só Não que eu Saiba Ou mato Ok Eu subestimei um pouco Era Life Orb Mais dois Faz um pouco De sentido Mas ok Pikachu Se o Valigot Terry Frost Pikachu pode dar Fake Out Ele pode gastar Um turno de Sand Dar um pouco De dano Entra o Pikachu Mesmo Até por falta De opção O meu Fake Out Fake Out Dado Agora o Earthquake Livre Vou dar o Earthquake Mesmo Deixa eu levar O Pikachu Beleza Menos o Pikachu Para ele dar Eu sei que ele ia Salvar o Pikachu Porque o Pikachu Era bom mesmo Esse jogo Entra a Gotitel Vamos lá Rapid Spin Vem o Cosmic Power E eu posso dar o Earthquake Vem outro Cosmic Power Mas já está muito baixo A Gotitel Aponto Do Lycanroc Já fazer o serviço Só não quero Que ela se cure Tem que ser o Lycanroc Mesmo Então entra você A Celerox Só para impedir Vai que tem um Gustavo Berry Então já mato Falta Frost Falta Silvalle Ainda não estou garantindo Porque tem um Silvalle Silvalle é foda Ele é Silvalle Poison Eu dou um bom dano Ele dá o Swords Dance Mas aí já ficou na range do golpe Então é Muito bom Caçar mais uma Ok Etemon Legomeno Legomeno Sei lá Flatball Lantern Togdemar Archeops Runerigos E Ritmon Topps E Ritmon Topps Vamos começar aqui de Santa Conda Vamos lá Então começou de Luciferin Luciferin Eu vou dar Earthquake direto Só espero que ele não me dê Opa Deu um ótimo dano já Perfeito Só não preciso Espero que ele não me dê Burn E é bom que a gente é mais rápido Isso é muito bom Vou dar Stoney Edge Porque se trocar A gente acertava o Archeops Mas acabou acertando você Com você em campo Qual é a sua estratégia? Iron Defense Iron Defense E o que mais? Falei que era perigosíssimo 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 Falta que só tem o Charizard especial Só o Charizard de especial Deixa eu dar o Body Press Vou dar só um Earthquake Para completar o dano E aí eu já entro com o Rimsicott Então o Rimsicott em campo Vamos dar só aquele energy ball maroto Eu mudei para o Rimsicott ficar ofensivo Porque é um dos poucos danos especial Que a gente tem no time Achei um pouquinho melhor Entre o Tognemara O Tognemara que está de botas Está de botinhas De botinhas De botinhas Vou hard puxar o Charizard Porque eu não acho que ele dá o golpe elétrico Eu só wish Vou dar o Fire Blast Contanto que eu acerte o Lentor Não se cura Contanto que eu acerte Mas o Tognemara Vai ser um Não vai ser tão chato assim Porque eu tenho bastante igual Para acertar ele Tem bastante golpe aí Para acertar ele Você tem que acertar os Fire Blast Acertar os Fire Blast Que é o difícil Opa Acertei Perfeito Então o wish no vácuo Sente que acaba Entre o Unerigus O Unerigus E o Camp of Heart Para o Rimsicott Meio arriscado Sendo que o Unerigus É o único Que mata Esse bicho Mas eu já Põe esse bicho aí Para Tomar dano Deixa o Tognemara entrar Mais uma vez Em campo Vou para o Saint Slash Dessa vez E o Gravity E o Turn Flappon Me preocupa Será que o Acho que o Jadim já tanca Acho que o Jadim já tanca Então vamos ver Archeops tem alguma coisa Para matar o Saint Slash Eu acho que não Apesar que o Red Smash Não, mas o Red Smash É resistido Então mesmo que ele acerte Não vai importar Vamos para o Ninja Vamos ver o Gravity Apple Ele tem Sucker Punch Fuck, dude O Life Yard Ele estava solto Ok Beleza, beleza, beleza Vou para o Whimmy Vou dar só o Moon Blast Estava soltinho Estava soltinho Ainda pensei Mano, vou dar o Eloisp Porque o Eloisp Pode acertar todo mundo Menos o bicho que já estava Já estou um pouco mais de dano Acaba esse negócio Vou puxar a Lizard Vem o Iron Head E aqui eu tenho o Fire Blast Para dar Trovo Nerigos O Crítico mata Entra a Arqueópsis Está de botas De botas De botas Vou só para o 100 Slash A gente aguenta No que aguentamos? Vamos dar só o Noc Era Salt Vest Nesse bicho O Darth Quake Levar você Caramba, levou, mano Estava pensando Que ele ia levar, não Falta você Você e você Como eu ainda tenho Like a Rock Cara, vou puxar a Lizard Vem o Noc E a gente está No chão Está o Rust Vai que Não, não deu Então, ok Está dando aí Os Nocalf da vida Vou entrar com você Vou dar o Moon Blast Já deixa no The Feast Já acerta o outro bicho entrando Até pensei em dar um Double Mas vai que ele é louco e fica Vai que ele é louco e fica Então a gente vai dar um bonda nele aqui Dá um bonda na gente Já dou mais um golpe Ele está no chão Sobra o Togu e Demaro Que eu vou hard Para o Sand Slash Estamos vivos Vou dar o Earthquake Com isso já era você Sobra esse outro bicho Que é o Fructose O Flapple Flapple Então você que o Sacred Punch Não mata, velho Se eu desce o Leroy aqui Ah, que dribla o Sucker Punch E tem o Grave Apple direto mesmo Ok Entra Com o Wizzicot Ele atacou, mano Não, ele deu Sucker Punch Ok Vou botar ele no Winkor Vai ser obrigado a dar Sucker Punch Só que ele vai dar Struggle, mano Acho que ele me mata no Struggle Foda-se Ele me matou, a GG Ai, caralho Que vacilo Eu devia ter matado ele com o Lyca Rock mesmo Eu pensava que ele ia dar Sucker Punch no Lyca Não no Wizzicot Mas ok Enfim Para terminar esse jogo Esse aqui dá para ter ganho Mas eu vacilei aí no finalzinho Mas tudo bem Ah, mas é um time muito comédia Não tem muito o que fazer assim com ele Só para brincar mesmo com o Shedinji É porque o assunto também é bizarro, né Um Shedinji time de Sandy Mas é muito meme É muito meme Dá para fazer times bem melhores Mas assim Teve jogo que o Lyca Rock brilhou Teve jogo que o Slash brilhou Não sei se teve jogo que o Shedinji brilhou Mas enfim É um time mais para brincar mesmo, tá gente Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Eu já deixo aquele like embaixo Se inscreveu no canal Me sigam nas redes sociais Virem membro do canal Caso tenha Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com os amiguinhos E com os amiguinhos E lembre-se para não perder No conteúdo Fica de olho no... Tô bora Tchau, tchau 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 Obrigado.